Até hoje, nunca parei de aprender e de ajudar quem também quer aprender. Acredito que é uma das grandes qualidades que temos na vida e a responsabilidade mais importante numa empresa. Por isso, aceitei o desafio das novas oportunidades. Investir em quem quer aprender compensa. O 12º ano de escolaridade para todos é agora um desafio nacional. Conheça as condições para a sua empresa. Novas oportunidades. Aprender compensa.